Se essa for a moda de 2019, eu não vou curtir não, achei meio bizarro. Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Erika Gabriele e antes de tudo já vou pedindo pra você e deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. E também me sigam lá no Instagram, arroba Erika Gabriele, eu vou me interagir com vocês por lá. E o tema desse vídeo são 10 tendências de moda pra 2019. Eu confesso que quando eu vi a lista assim eu fiquei meio, né, será que sim, será que não. Mas a gente vai analisar junto porque eu só dei uma passada de olho mesmo, eu não pesquisei a fundo. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra gente discutir junto se a tendência que tá nessa lista aqui rola ou não rola. Ah, outra coisinha que eu queria muito falar pra vocês aqui do YouTube, se você não me segue no Instagram, você não tá sabendo aí da maior. Toda segunda-feira eu faço uma batalha nos meus stories do Instagram e vocês elegem os melhores looks, as melhores maquiagens. Geralmente é look, mas eu coloco algumas makes ali e vocês toda segunda-feira tão lá votando, interagindo comigo, eu acho isso o máximo. E quem sabe eu levo uma dessas tendências pra gente batalhar lá numa segunda, e aí? Lembrando que essa lista foi divulgada pelo Pinterest, então a gente vai começar aqui pelo primeiro, que é a influência africana. As estampas africanas tomaram conta de todos os continentes, as buscas por essas estampas aumentaram pra caramba. Então, vamos ver o que a gente acha dessas estampas, gente. O nome certinho pra você pesquisar é African Print Fashion. A maioria dos termos são em inglês mesmo, então eu vou deixar na tela porque nem eu sei pronunciar direito. Abri aqui no meu celular algumas fotos e eu vou colocando aí na tela pra vocês. Esse primeiro look aqui, até que eu achei bem legal, olha só. Tem umas linhas assim cruzadas, umas formas geométricas, até ilusão de óptica, óptica, óptica. Enfim, mas eu achei bonito esse primeiro look aqui, vamos ver mais um. Esse próximo look eu achei muito bonito também, ele é bem diferentão, não é uma coisa que a gente tá acostumada a ver na rua. Mas, confesso pra vocês que se eu visse esse look assim na rua, provavelmente eu compraria sim. Ó, esse terceiro e último look que a gente vai analisar, ele também tem um vermelho assim no fundo e tem umas formas assim bem diferentes. Eu não sei explicar muito bem o que que é, mas conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei, tipo, o estilo da roupa muito bonito. O que pega aqui é a estampa mesmo, mas eu acho que vai de gosto, né? Eu, particularmente, gostei. Usaria, mas assim, esse tipo de look não dá pra usar, tipo, com muitas coisas. Eu acho que só a estampa por si só já grita, né? A próxima tendência é a estampa de tartaruga, gente. Só que dessa vez nos acessórios. Eu achei meio estranho, eu pesquisei aqui e vou mostrar pra vocês. Esse primeiro é um brinco bem diferentão, ele tem a estampa de tartaruga em volta e uma faixa dourada assim no meio. Não sei se eu usaria, mas eu acho que esse tipo de brinco combina com aquele look mais básico, sabe? Tipo, sem muita estampa, aí você joga esse brincão assim e arrasa na pista. Mas não sei, não sei. Vamos ver o próximo. Olha, gente, nos óculos. Esse primeiro óculos aqui tem a estampa de tartaruga. E, aliás, esse tipo de armação tá muito famosinho por aí. Essa armação que lembra o óculos do Willy Wonka lá do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não sei, né? Achei bonito, mas não sei se esse tipo de óculos combinaria comigo. Tô procurando aqui, ó. Tem bolsa também. Acho que na bolsa eu achei mais divertido, digamos assim. Ele é na alça da bolsa e ali no fecho. Achei, é... Diferente. A terceira tendência é a moda ciclista. Gente, já não bastava os tênis, agora os shorts de ciclistas estão na moda. Tem um nome aqui bem específico em inglês que é biker shorts. Vou pesquisar aqui e colocar na tela pra vocês darem uma olhadinha e ver o que vocês acham. Gente, para tudo, até as Kardashians estão usando esse short de ciclista. Olha a Kylie Jenner aqui. Ela colocou uma bota branca, eu acho que é um moletom, é uma camiseta e os shorts de ciclista. Tá bom pra você, bebê? Ó, vamos ver mais um look aqui, ó. Outro look com uma camiseta e os shorts de ciclista. De ciclista, ótimo. De ciclista. Deu pra perceber que as pessoas estão usando mais com camisetão mesmo, bem largo. Ela colocou aqui uma pochete bem estilosa e tal. É, não sei se faz o meu estilo, mas a gente pode estudar o caso, né? Um terceiro look a gente tem aqui, o da Gigi Hadid. Ela colocou, gente, o short de ciclista, uma bolsa, uma botinha e arrasou numa blusa de manga comprida, meio jogadinha assim, meio soltinha. É, gente, não sei. Eu acho que vai de gosto mesmo, vai de você arriscar a tendência ou não. Gente, a quarta tendência, eu particularmente não entendi muito bem. É a tendência do qual o seu hobby. Estilo, conforto, enfim. As saias de amplas silhuetas de hobby são confortáveis e chiques ao mesmo tempo. Eu pesquisei aqui, mas eu não sei se eu encontrei o modelo certo. Se não for, me corrijam aqui nos comentários se vocês souberem. Mas eu vou mostrar só uma foto. Porque essa saia parece muito uma saia midi. Não sei se é essa que eles estão querendo dizer aqui. Mas se for, eu achei bem ok, bem bonita mesmo. Então, com certeza, eu acho que a galera vai usar por aí. Quinta tendência são os óculos retro. A gente já tem visto ele aí no nosso dia a dia com as fashionistas e tal. E a galera tá super usando. Tem marcas já lançando aí suas coleções. Que são esses óculos mais antiguinhos com lente colorida. Eu acho bem divertido. Eu acho que também vai de estilo, vai de pessoa pra pessoa. Eu nunca usei, mas quem sabe ano que vem eu use. Vou mostrar aqui pra vocês alguns modelos. Olha esse aqui com a lente vermelha. É, bem legalzinho. Eu acho que, como eu falei pra vocês, requer estilo assim pra usar. Requer, sei lá, gente. Requer alguma coisa aí. Olha esse da Kendall Jenner. Ele já tem uma lente escura. Mas ainda assim ele tem aquele modelinho retrô. É, ele é bem legal mesmo. Gente, essa quinta tendência foi a que eu mais gostei de todas. Assim, eu tô louca pra comprar esse item. Porque, inclusive, já fui procurar e vi que tem algumas lojas. Mas o preço é um pouco salgado. Um pouco, quase muito salgado. Eu cheguei a ver um item desse por 300 reais. Que são as famosas bolsas de bambu. Sim, gente. Tá na moda. Tem muita marca começando a lançar esse tipo de bolsa. E eu tenho certeza absoluta que ela vai viralizar. Essa bolsa de bambu lembra muito também essas bolsas de feira. Gente, vai bombar 2019. Eu tenho certeza. Vou mostrar essa primeira aqui pra vocês. Olha, foi esse modelo mesmo que eu fui ver pra comprar. Tava 300 reais. Eu achei um tiro no peito, mas tudo bem. Olha, ela tem... Ela parece, assim, bolsa de praia, de feira. Eu não sei explicar, mas eu sei que é um estilo do caramba. E eu quero. Ah, eu quero. Ó, vou mostrar mais um modelo pra vocês. Olha essa daqui. Ela... Eu não sei se é essa de bambu, mas eu acho que é. Mas tá vendo, pessoal? Amarra até lenço na alça da bolsa. Eu acho bem estilosinho e bem legal. Com certeza. Eu já falei isso, mas eu vou repetir de novo o que vai pegar em 2019. Gente, tá difícil a dicção. Nesse vídeo hoje, mas vamos lá. Vai bombar, gente. Vai bombar. Ó, vou mostrar mais uma delas pra vocês. Olha essa, gente. Ela é redonda, a coisa mais linda. E tem as fivelas pretas. Ai, gente, eu achei muito estiloso. Muito mesmo. Já quero. Alô, mãe? Compra pra mim, por favor. Gente, eu acho que eu me perdi na conta aqui da ordem das tendências, mas tudo bem. Importante é o conteúdo. Vamos lá. A próxima tendência. Looks franzidos. Sabe, vestido, casaco, calça, franzido. Tudo que for franzido vai estar na moda em 2019. Olha esse vestido aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que acima da coxa ele é franzidinho? Pois é, gente. Vai estar na moda. Olha essa saia e essa blusa, gente. A saia, ela é toda franzidinha. Tá vendo? Que ela faz essas, como fala, curvinhas? É, franzido. Enfim, bem bonito também, né? Olha, um terceiro look. Mas esse eu já não gostei tanto assim, não, gente. Achei meio bizarro. Mas ele é total franzido. Se essa for a moda de 2019, eu não vou curtir, não. Prefiro os dois primeiros exemplos. Com certeza. Próxima tendência, a gente não tem como negar, porque ela já invadiu o nosso 2018 e vai continuar em 2019, que é a moda dos tênis diferentões. A gente teve aí a invasão do Balenciaga, que todo mundo ficou tipo, é polêmico, não é? Enfim, eu caí nas graças desse tipo de tênis e comprei um também. Mas em 2019, o que vai bombar também são esses cadarços diferentões, esses tênis que tem os modelos mais diferentes. Então, todo tipo de tênis que tiver algum detalhe diferente, vai ser moda em 2019. Olha, eu vou mostrar aqui um pra vocês. Ele é um tênis bem diferente, porque ele tem muita estampa. Esse daqui eu acho que é um modelo masculino. Mas assim, é diferente. Combina aí pra quem tem um estilo mais... Como fala? Mais eclético, digamos assim. Mas ele é bem bonito. Aqui, gente, esse tênis. Eu vou deixar o nome dele certinho na tela pra vocês, mas ele é bem polêmico. Tem gente que literalmente não gostou. Eu, no começo, achei estranho, mas como eu falei pra vocês, acabei comprando um e tô usando e tô amando, porque é super confortável, gente. É confortável demais. Agora, esse tipo de tênis, não sei. Não me chama muito a atenção. Mas, se eu não me engano, eu já vi em algumas lojas modelos parecidos. Não faz a minha praia, mas... Contem aí pra mim, vocês comprariam um tênis desse? Gente, a era do animal print voltou. Na verdade, nunca foi embora. Sempre esteve. Só que, dessa vez, em 2019, o que vai bombar é a estampa de cobra. Olha só esse look, gente. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Tá vendo que a bolsa, a argola dela ali é feita de bambu? Tá vendo? Duas tendências em uma. E os shorts com a estampa de cobra. Ah, eu acho essa estampa muito bonita. Eu acho que eu tenho algumas peças com esse tipo de estampa. Então, já que ela vai bombar em 2019, a gente coloca... A gente coloca... Meu Deus, gente. Eu tô... Eu tô rindo hoje. A gente coloca pra uso, entendeu? Olha esse look, gente. Que bota é essa? Eu não tô sabendo lidar. Gente, bota com estampa de cobra. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei muito maravilhoso. E vocês? O que vocês acharam? Eu, assim... Tô namorando. Onde é que vem disso, Brasil? Terceiro look aqui pra gente analisar é uma calça com a mesma estampa, né? De cobra. Ai, gente. Eu achei muito legal. Acho que se eu ver a galera usando, eu vou ficar com orgulhinho no coração. Porque é realmente uma estampa muito legal e divertida. E bonita. E elegante. E a última tendência também. Eu acho que é uma consequência de 2018. Porque 2018 foi um ano que a gente falou muito de sustentabilidade. E também a sustentabilidade entrou no mundo da moda. Então a moda sustentável vai entrar em 2019, sim. E qual é a boa dessa moda sustentável? Gente, eu achei a ideia genial. Tem gente que não vai curtir muito por conta de alguns fatores. Mas eu achei muito legal. Tô doida pra inaugurar uma perto de casa. Que são, gente. Aluguel de roupa. Tipo um guarda-roupa compartilhado, sabe? Já existe algumas aqui no Brasil. Acho que mais em São Paulo. Que você vai e faz o seu cadastrozinho. E você vai, tipo, uma vez por semana. Pega os seus looks que você quer usar durante a semana. Usa e depois devolve e pega outros. Em alguns lugares você tem que deixar, tipo, uma quantidade mínima de peças. Pra você conseguir retirar. Em outros você só vai e aluga. Eu achei isso muito legal. Principalmente pra quem não gosta de repetir roupa, sabe? Que quer sempre se vestir de um jeito diferente. Gente, eu achei a ideia genial. Tipo, particularmente eu super seria... Como que fala? É assinante do clube? Ou inscrita? Enfim. Mas eu super participaria dessa comunidade de moda sustentável. Porque, mano, ia fazer o meu dia maravilhoso. Porque eu tenho um negócio com repetir roupa, gente. Sério. Às vezes eu quero colocar aquela roupa. Mas eu penso assim. Ah, mas eu já saí com essa roupa. Mas eu já tirei foto com essa roupa. Eu sei que é besteira da nossa cabeça. Mas, já que existe essa ideia aí. Que tal a gente abraçar? Agora que eu percebi que eu gravei o vídeo todo de coque. Mas tá um calor tão insuportável aqui em São Paulo. Que tudo bem, né? A gente deixa passar dessa vez. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer aqui esse top 10 de tendências pra 2019. Então deixa nos comentários qual tendência você não usaria. E qual tendência que você tem certeza que vai apostar no ano que vem. Então é isso. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. De se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu te espero aqui num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.